De uma terra ouvi falar Da qual não posso imaginar Onde não vamos mais chorar Em que tempo isto será A luz eterna haverá Sua santidade a brilhar E todo medo acabará Em que tempo isto será Sim, eu espero Por este lugar que está pra chegar Apenas com o olhar Os meus sonhos Jesus realizará Meu coração aguardar Minha alma almejar Por este dia glorioso Estou cansado deste mundo Serei arrebatado E só traz dor As alegrias desta vida Não se culparam com as daquele lugar E tendo em Cristo a confiança E seu Espírito agindo em mim Eu sei não posso comparar Com sua glória Com sua glória naquele lugar Se eu espero Eu espero Por este lugar que está pra chegar Apenas com sua glória Apenas com o olhar Apenas com o olhar Não verrei Em outro tempo Outro lugar Outro lugar Sim, eu espero Sim, eu espero Por este lugar que está pra chegar Apenas com o olhar Os meus sonhos Jesus realizará Meu coração aguardar Minha alma almejar Por este dia glorioso Por este dia glorioso Querer Serei arrebatado Sua face então Querer Em outro tempo Outro lugar Com aığım Com a tua chalea remoção Não Com sempre